Bem retidas, nós autorizamos a entrada, assim como a conselheira técnica administrativa Unicef foi autorizada a passar no bloqueio. Então eu pergunto, Carla, se vocês têm alguma condição de autorizar a entrada de todos os conselheiros, para que democraticamente possamos fazer o debate da matéria, ou não? De fato, eu acho que quem está convocando essa manifestação se detesta, tem feito esse trabalho de chamar as Forças Sociais Contrárias, eu gostaria de fazer um apelo público a você, que ficasse registrado, que nós estamos fazendo um apelo público a que seja permitida a entrada de cinco conselheiros que estão retidos lá embaixo. que tenhamos uma isonomia de tratamento, porque todos os conselheiros devem ter acesso ao recinto para debater essa matéria. Eu já havia autorizado a entrada das estudantes, representantes de toda ICF, porque chegou aqui para mim que elas não estavam sendo autorizadas a entrar, mas eu acho que tem que haver uma isonomia. Eu entendo que a manifestação pode impedir a democracia. Então, eu faço um apelo a você, você e o nosso sindicato dos técnicos administrativos, para que faça uma mediação e garanta o acesso desses cinco conselheiros para que possamos iniciar a sessão bem imediatamente. Posso contar o seu apoio? Não, pode falar. Pois não? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Nós estamos aqui, como disse o reitor, em protesto, com certeza, desde as 18 horas de ontem. E nós também temos um apelo público a fazer, que pode ser negociado pela entrada desses conselheiros. Mas a questão é a seguinte, nosso apelo é que esse conselho não se realize aqui dessa forma, não sem convocar todos os conselheiros para estar aqui, não sem garantir o convite a todas as entidades que foram, inclusive, garantidas em juízo no Tribunal Regional do Trabalho. Eu represento o sujeito teste, o sujeito teste não foi convocado para estar aqui, não foi chamado, não foi convidado para estar aqui, descumprindo o que consta na ata ou na audiência do Tribunal Regional do Trabalho, e eu faço um apelo público ao reitor e aos demais conselheiros aqui presentes, que revejam a realização desse conselho, revejam a situação em que a gente se encontra agora, em que a universidade está tomando uma decisão que vai selar o futuro de boa parte da população, pelos próximos 20, 30, 50 anos, está sendo tomado nesta sala, dentro da procuradoria, alijado de qualquer debate com a comunidade universitária, sem garantir a participação nem dessa comunidade aqui dentro, e esse é o nosso apelo que a gente faz, que suspenda essa sessão, que cancele esse conselho, que faça sim, de acordo com a tradição democrática da universidade, o debate e a convocação com todos os envolvidos, todos os interessados na comunidade universitária. Esse é o nosso apelo. Se houver isso, nós encerramos a manifestação, se não houver não tem como. Presidente Carla, eu queria fazer uma apoderação, eu queria fazer essa fala na abertura, vou repeti-la. Nós só estamos aqui porque foi viabilizada a realização desse conselho, no espaço, eu gostaria de respeito, eu gostaria de respeito, não esqueci, estamos em conselho universitário. Nós fizemos a convocação para a realização da reunião no espaço devido, infelizmente não tivemos condição de segurança de realizar lá. Fizemos um aviso a todos os envolvidos, a todos os conselheiros, de que estaríamos suspendendo a realização da reunião, agora ela se daria em outro momento, em local a ser definido. Buscamos espaços na universidade, chegamos à avaliação que não conseguiríamos garantir a segurança dos nossos conselheiros, como não estamos tendo condição de garantir até aqui. Vocês imaginem o que está acontecendo agora lá fora, por uma ação direta das lideranças que serão cobradas publicamente por isso. Podem ter certeza que haverá uma avaliação sobre a situação de todas as lideranças envolvidas neste momento. Estamos vendo um momento histórico. A universidade tem a oportunidade de fazer o debate aqui. Por isso, convidamos o CID-Teste, a Associação de Professores, o DCR, houve um pedido inclusive dos sindicatos médicos, aceitamos e permitimos a presença para que viessem apresentar seus pontos de vista. Agora, que o Conselho tenha plena capacidade de debater, votar e deliberar sobre essa matéria, isso está garantido pela presença maciça dos conselheiros aqui presentes. Então, eu lamento, se não houver a condição de acesso desses conselheiros, eu acho que nós teremos um grande prejuízo da decisão democrática do Conselho. Mas vai ficar na conta do CID-Teste, porque nós entendemos que há respeito, diálogo, apresentamos a proposta, levamos a debate, o Conselho do Hospital deliberou ontem, houve espaço para discussão, para apresentação de ideias, fizemos reuniões com conselheiros, apresentando as condições. Já disse várias vezes que o que nós hoje vamos votar não é o contrato. O contrato, que de fato vai trazer cláusulas que vão resguardar os direitos dos funcionários FUNPAR, vão deixar muito clara a posição de defesa do quadro do regime jurídico único, que vão falar sobre todas as condições operacionais desta congestão, será apreciado, tão logo esteja pronto, pelo COPLAD, que é o órgão da universidade que tem que tomar essa decisão. É o órgão regimentalmente responsável por isso. Hoje, eu trouxe essa matéria ao Conselho Universitário, porque ela tem impactos acadêmicos e administrativos. Portanto, entendia que era uma decisão que deveria envolver toda a nossa comunidade. O Conselho Universitário obtém a maior representatividade, inclusive com conselheiros externos da universidade. E foram convocados, sim, senhora, todos foram convocados. Eu não aceito essa leviandária que está sendo levantada, porque houve contato pessoal com os conselheiros para que pudessem estar presentes à reunião. Houve envio pela internet e, obviamente, todos estão vendo que condição estamos trabalhando desde ontem. É fácil cobrar, é fácil jogar palavras ao vento. Mas eu não vou permitir calúnias. Não vou permitir calúnias. Eu gostaria apenas de saber se a presidência do sindicato aceita ou não aceita essa proposta. Se não aceitar, está encerrada o assunto e nós vamos iniciar o conselho, porque temos voto. Pois não, conselheira. Isaac, eu queria fazer uso do colar, no nome da PUC. Já em seguida, eu vou abrir a sessão tão logo que você vai começar. Não, é sobre a mesma matéria, na verdade. Eu vou abrir a sessão do Conselho Universitário. Pois não. Eu quero falar aqui, eu sou conselheira e eu tenho uma comunidade. Eu faço questão de ter uma sala nesse momento, mas eu entendo que a comunidade não se engaje em nome dos professores, nem em nome dos servidores, nem em nome do CIDTEC, mas, em primeiro lugar, em nome da comunidade. E eu gostaria de dizer que não existe argumento, Carla, que impeça as pessoas a ter um direito de dirigir. Então, eu gostaria muito de pleitear em nome da comunidade, que as pessoas sejam lideradas, porque esse é um direito básico da nossa sociedade. E o que o CIDTEC está fazendo com isso é realmente, ele vai contra a nossa Constituição Federal, e todas as pessoas têm que ter um direito de dirigir. Então, por favor, em nome da comunidade, eu reitero o pedido do CIDTEC, para que a gente possa debater esse assunto, que eu considero que isso é muito importante. Tá. Então, boa tarde a todos. O que eu queria dizer é que, primeiro, a manifestação que está acontecendo lá embaixo, é uma manifestação da Frente em Defesa do HC, que não é uma manifestação do CIDTEC, é uma manifestação do CIDTEC, DCE, APUF, coletivos estudantis, CID Saúde e outros tantos sindicatos e movimentos sociais que estão lá embaixo. Então, o CIDTEC não tem controle sobre isso, que for acordado aqui em nome da Carla, não vai conseguir direir uma manifestação lá. E acho que a manifestação só está acontecendo com esse teor por conta dos fatos e de como nós chegamos até aqui. Então, está se chamando de mentirosos o que as pessoas estão dizendo nesse plenário. Não, me chamaram de mentirosos. Não, só que eu vou dizer que não ia permitir mentiras. Então, a gente precisa esclarecer alguns fatos. Primeiro, não é verdade que o acesso estava inviabilizado hoje. Se o acesso estar inviabilizado significa não ter ninguém em parte da reitoria no momento do conselho que vota uma matéria tão importante para a comunidade, então, a gente está impedindo o direito de expressão das pessoas. Tinha quase mil pessoas lá e nenhuma delas estava impedindo o acesso às portas. A gente documentou tudo isso, está no site da APUF, todo mundo pode ver. 15 conselheiros subiram no prédio. 22. Não, sim. 15 subiram na primeira leva e depois o resto foi impedido de subir por ordem do pró-reitor. Isso dizia o Seguranças da Porta. A gente foi impedido, meu nome estava na lista, eu também não pude subir. Os conselheiros não puderam subir para registrar um documento. Eles foram avisados depois das nove que a sessão não aconteceria. E estávamos juntos no prédio da reitoria reunidos até agora pouco, quando 1h45 um conselheiro foi avisado, 1h30 chegou um e-mail de outro conselheiro. Então, se a gente quer garantir pluralidade de opiniões, se a gente quer garantir que as pessoas tenham acesso e possam participar, a gente primeiro tem que ver que essas pessoas sejam avisadas, que elas possam estar aqui. Os conselheiros não estavam avisados, tiveram dificuldade de chegar até aqui, tiveram que estar à disposição em um local que não é a universidade, quando a universidade estava aberta e ninguém foi impedido de entrar no prédio de manhã. Pelo contrário, os conselheiros foram impedidos pelos Seguranças da Reitoria. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente também está aqui defendendo interesses da comunidade, a gente tem posição contrária da Assembleia dos Professores e por isso a gente acha que precisa reabrir o debate, poder levar isso para a Assembleia, fazer um debate público novamente para poder trazer um debate da categoria qualificado para esse conselho. E, se a gente está falando de legalidade, o conselho não poderia ser cancelado hoje de manhã e ser chamado de volta a 1h às pressas, com meia hora de... Isso não consta no regimento, não consta suspensão do conselho no regimento. Se ele for cancelado, ele tem que ser chamado nos prazos regimentais. Então, a gente tem uma série de problemas para garantir a democracia. Então, é em verdade quando a gente diz que está tentando ser democrático, mas não garante os prazos para que o debate... Estão chamando o BOPE para garantir... Isso, está chamando o BOPE e a Polícia Federal lá embaixo para garantir dispersão dos manifestantes que vieram manifestar sua posição em relação a algo que é público, os equipamentos que são públicos. Então, que garantia de manifestação é essa? Quando a SOC distribui material para os conselheiros apenas com uma posição, quando a gente está há uma semana ouvindo propaganda dos benefícios de um contrato que a gente não vai votar aqui, mas que a gente está decidindo a adesão a ele e não teve acesso ao contrato, e quando, na verdade, ele não mexe com questões de princípio. A universidade indicar quatro conselheiros, sendo que eles vão responder a Ibser e não a universidade. A universidade indicar quatro diretores que podem ser declinados pela Ibser a qualquer momento, isso não é garantir o caráter 100% do público quando a Ibser passa a comprar todos os equipamentos, ter todos os... o patrimônio da universidade. Eu estou entrando na matéria porque... A fala da Associação dos Professores se dará no momento em dia, assim como as demais entidades. Então, nós estamos... Eu vou abrir a sessão primeiro, para daí poder haver questões de ordem. Nós estamos hoje, dia 4 de junho de 2014, fazendo essa reunião. Infelizmente, tenho que lamentar isso, fora do espaço da Universidade Federal do Paraná. Tivemos que trazer essa reunião e quero agradecer à procuradora do Vale Adélia por nos autorizar a fazer essa reunião aqui, com todos os ônus que isso está trazendo, para todos nós. Podem ter certeza que a reitoria da universidade não está nem um pouco feliz com essa situação. Fizemos um chamamento e queria registrar que hoje teremos a oportunidade, como já foi dito até para quem nos antecedeu, de tomarmos uma decisão histórica, que afetará a vida de milhares de pessoas. Não apenas os servidores da nossa universidade, temos que pensar neles e protegê-los, e deixar todas as garantias que eles terão proteção, mas também afetará a vida de milhares de pacientes que precisam do sistema único de saúde em nosso estado. Nós temos combinado um rito para essa sessão de hoje, onde nós vamos abrir espaço para as três entidades representativas da nossa categoria docente, técnico-administrativo e estudantil. E depois o doutor Flávio vai fazer uma apresentação, trazendo a visão do Hospital de Clínica sobre esse contrato de gestão com a AFCER. Eu gostaria de pedir a todos os concedentes que se portem com civilidade, com respeito, com responsabilidade. Somos todos membros da nossa universidade, todos estudantes regularmente matriculados, docentes que fazem da universidade a sua vida, servidores técnico-administrativos que deram o melhor do seu talento e da sua energia para construir essa centenária universidade. E não podemos deixar que nos antagonizemos a ponto de termos um conflito insuperável. Estamos apenas tomando uma decisão do Conselho Universitário, decisão extra, que estará ainda sendo desdobrada em uma outra decisão futura, quando aí sim traremos o contrato com a AFCER. Se hoje decidirmos fazer esse contrato de gestão, ela é uma decisão de caráter mais simbólico do que pragmática, porque estaremos dando a autonomia para que a direção do Hospital de Clínicas com a Reitoria sente à mesa com a AFCER, com o Ministério da Educação e possamos definir um contrato de gestão. Esse contrato, já falei, vou repetir várias vezes, será apreciado oportunamente no COPLAD, no nosso Conselho de Planejamento e Administração, onde há representação de todos, onde poderemos esminuçar e trabalhar todas as questões relativas ao seu caráter público, que já está explícito no próprio decreto que criou essa empresa, de ser 100% SUS, as questões ligadas à proteção ao quadro fundacional. Este é um compromisso do qual não arredarei pé desde 18 de dezembro de 2008, quando assumiu o cargo de reitor dessa universidade, perante o ministro Fernando Haddad. Lá, pedia a ele uma solução definitiva para o quadro fundar, que tinha uma espada sobre sua cabeça. Quero repetir que já seguramos 5 anos e meio desse termo de ajustamento de conduta que mandava demitir-nos em 2010. Graças à nossa luta, graças à nossa resistência, graças a argumentos que levamos ao Ministério da Educação, à Procuradoria Federal, à Procuradoria do Ministério do Trabalho. Mas precisamos também manter o hospital de clínicas funcionando, atendendo a população do Estado, preparando jovens quadros para a área de saúde, fazendo a pesquisa avançar cada vez mais com mais recursos e não deixar um hospital que cada vez está agonizando mais. Esta é a nossa responsabilidade. Deixemos de lado nossos interesses corporativos. Deixemos de lado temores infundados. Há prazo e espaço para o debate. Há prazo e espaço para a construção da melhor proposta. Porque a nossa luta e resistência de dois anos dizendo não a EPCER gerou uma grande flexibilidade de parte do governo, que está agora nos apresentando uma proposta bem diferente da que estava mesmo em 2012. Então eu queria invocar a todos vocês o seu espírito universitário. Que possamos nos tratar com respeito com a nossa vida universitária, deixando de lado as nossas paixões, as nossas divergências, os nossos pontos de vista e colocando aqui ideias e projetos. Pretendemos deliberar hoje sim com esse quórum. Já temos quórum. Nós gostaríamos de... Eu já vou abrir a palavra, só um momentinho. E pretendemos manter o rito das inscrições, dar três minutos a cada conselheiro para que faça as suas falas e eu espero que haja um debate construtivo. Que sejam colocadas todas as questões, todas as dúvidas, todos os problemas que são enxergados nesta relação. É inevitável a deliberação sobre este contrato de gestão. Nós estamos premidos por uma determinação judicial que nos dá um prazo para trazer ao conselho. Estamos cumprindo, infelizmente, não no melhor ambiente de debate e de diálogo. Estamos com pouco prazo para trazer essa decisão e torná-la um fato concreto em nossa universidade. Para trazer tranquilidade para todos. Nós não queremos a guerra. Todos me conhecem e sabem minha história de 30 anos nesta universidade. Aonde sempre primeiro pelo diálogo e pela democracia. Fizemos uma gestão há cinco anos e meio de muito respeito. Tivemos enfrentamentos nos períodos de greve e saímos dela com vitórias coletivas, com pautas que foram construídas e que trouxeram avanços tanto para os técnicos administrativos quanto para a nossa categoria estudantil quanto para nossos docentes. Temos honrado todos os compromissos que foram assumidos. Todos os compromissos que foram assumidos. Ah, mas está atrasado o cronograma de uma coisa ou de outra. Sim, a administração pública não é simples. Mas não nos falta empenho e respeito a cada um de vocês que aqui está. Eu vou pedir o mesmo respeito com a mesa. estamos num dia tenso. Lá fora o ambiente é de conflito. Que aqui dentro seja de diálogo. Que possamos juntos encontrar a melhor solução para a Universidade Federal do Paraná, para o nosso hospital de clínicas, para as pessoas que lá trabalham e para as pessoas que dependem desse maravilhoso hospital público que é o HC e a maternidade Vitor do Amaral. Para resolver definitivamente esses problemas que afligem essas duas unidades, nossos hospitais e escola, é que estamos aqui hoje. Vamos fazer uma boa discussão. Foi combinado um rito. Foi pedido que a gente abrisse uma palavra para que cada entidade representativa pudesse durante dez minutos falar se quiser um ou dois ou três oradores. Mas respeitando o prazo de dez minutos para cada entidade, nós vamos abrir um espaço para que façam a sua fala e deixem registrada a sua posição. Estamos contando hoje com o apoio da TV da APUF, que está fazendo o registro da sessão histórica. Infelizmente, a nossa equipe não foi autorizada a subir. Por isso, não está aqui registrando. Eu sou o Carlos Rocha, não pôde estar presente, mas agradeço a Associação de Professores, a sua área de Comunicação Social, que está fazendo o registro dessa sessão. Registro que eu até já havia combinado de que nós fizéssemos a transmissão no telão se hoje houvesse condições desse trabalho. Mas, vamos fazer o registro e que seja colocado na íntegra, se possível, no site, para que possamos todos, toda a comunidade da universidade, ver o que foi dito nesse espaço e por cada pessoa que vai se manifestar. Então, eu pediria às entidades, não sei se preferem primeiro o CID-TESC ou a Associação de Professores, pois não, só questão de ordem. Boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Bruna, sou conselheira de SENTE, aqui deste espaço. Nós gostaríamos de fazer uma questão de ordem simples. Para a sessão poder ser instalada, nós gostaríamos de pedir a contagem nominal dos conselheiros dos titulares presentes. Então, a contagem de coro nominal é um pedido que, inclusive, está contemplado no próprio regimento de funcionamento desse conselho. Nós entendemos que, para que essa sessão seja instalada, é necessário que haja a contagem do coro da sessão. Em segundo momento, registrar e esclarecer que a bancada estudantil, os conselheiros discentes, foram convocados para essa sessão às 13h50, por uma mensagem de celular que, inclusive, não continha o horário. Eu estou com o meu celular aqui, todos estamos, inclusive, se houver dúvidas em relação a isso, podemos publicizar e achamos que é um absurdo que a bancada estudantil seja convocada por um conselho de suma importância 10 minutos antes que ele ocorra. Então, nós vemos que isso, de fato, não reflete esse discurso de democracia e diálogo. Inclusive, queremos que conchinhata isso, se os conselheiros discentes foram convocados 10 minutos antes da abertura do conselho. Quando nós sabemos que o conselho, em caráter de urgência, de acordo com o regimento, deve ser convocado com um mínimo 24 horas de antecedência. E não foi isso que a administração dessa universidade fez. Então, gostaríamos de conchinar em atos e consideramos ilegal que isso esteja acontecendo. a questão de ordem em relação ao corte. nós gostaríamos que a nossa solicitação fosse atendida, que é a contagem do quórum para instalamento desse discurso. Já vamos falar sobre o quórum para nos tratar de outro assunto primeiro. Na questão do quórum, a mesa registra a presença de 37 conselheiros. 37 conselheiros presentes, o quórum é 32. Nós temos 63 membros registrados. uma chamada, fazer a chamada. Você tem uma questão de ordem? Por favor. Não, pode ser encaminhado e pedido pelos companheiros. A sua pessoa fala? A leitura não... Não, é um modo que a questão de ordem, mas precede os encaminhados que a gente quer fazer. Vai ser uma questão de ordem? Não, uma questão de ordem que eu quero fazer, quero ser encaminhado e depois fazer a contagem. o professor Zaca é com o sobrinho, o professor Rogério Mulinari, o professor Adriana Rácio da Lagassa. Como ainda não passou a listagem, eu queria que se... o professor Adam Afonso Nelo Castro Afonso Takau Morata Alexandre Dante Serenade Altarito Ivovara Professora Claudete Vigiane Marisa Professor Caram Ana Paula Regina Professor Marino Professor Núria Professor Altair Ricardo Marcelo Conceiga Professor Angela Porto Andelo Professor Sunier Caroline Arns Rosa Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Professor Ney Professor Luqueze Professor Mensagem Tibe Bissá Professor Lisandro Professor Luiz Antônio Professor Luiz Antônio Adeliana Adriana Sim, sim, sim Eu estou fazendo a chamada para a minha vista Apó Apó Afonso Vicente Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Acadêmico Ricardo Peixoto Acadêmico Leonardo José Oliva José Oliva Daniel Miteobar Arlete Cláudio Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Antônio Obrigado. Obrigado. Bem calmo hoje, né? Vamos lá, segue. Valeu a próxima. Boa tarde, meu nome é Henrique, sou estudante de Direito, sou representante do DCE também, tenho cadera no Conselho Universitário no Coopelho. E o que a gente queria pedir aqui é muito simples também. A mesma coisa que o professor Isaac pede, que é respeito e responsabilidade. Hoje de manhã, como os conselheiros já falaram, a gente foi tratado com um absoluto desrespeito. Quando 15 conselheiros subiram, foram autorizados para subir, ficaram 45 minutos esperando a disposição do conselho, quando só depois de 45 minutos a gente recebeu a comunicação de que a sessão não seria instalada, de que não havia acordo, de que ela seria transferida para outro espaço. A gente deu uma pergunta. Por isso a gente não sabia, a gente sabia, o que a gente já apontou aqui. Mas essa questão não foi colocada. Para nós uma questão importante também é que em 2012 a gente teve duas resoluções que foram absolutamente importantes no avanço da democracia na construção e da democracia universitária dentro da UFPR. Foi a resolução 23, dividida por esse conselho universitário, e a resolução 24. O que as resoluções dizem? Que o debate acerca da empresa brasileira da adesão ou não, acerca da empresa brasileira de serviços hospitalares, seria precedido de um amplo debate da comunidade acadêmica. Isso está na resolução, na resolução 23 do Comum. Quem debateu hoje a EPSER foram as entidades que estão presentes. E onde estão as pessoas que debateram e que tinham pensado nisso? Estão lá fora, sendo reprimidos pela polícia e por essa universidade também. Não estão aqui. Outra coisa. A resolução 24 aprova que as sessões de conselho devem ser públicas. E a resolução 31 também desse conselho, 2013, aprova que essa publicização se dá por meio. Da publicização das atas, da transmissão das reuniões e da abertura das sessões de conselho. É claro que tem o prazo de 130 dias para a operacionalização dessas medidas que já se esgotou no dia 24 de abril. A gente lamenta que não pode transmitir aqui, mas é a possibilidade que a gente transpira esse conselho para um lugar. E que a sessão possa ser aberta, porque isso é uma garantia da resolução 31. E a gente pede que seja votada essa questão, porque para nós é uma questão da legalidade do funcionamento desse conselho. Como nós aprendemos, a propriedade do direito, a legalidade também é uma condição de funcionamento da democracia. A gente pede para que essa seja uma questão votada, uma questão de ordem. A gente entende que essa não é uma questão claramente procurada, mas é uma questão importante, porque é desse respeito a uma resolução do próprio conselho, que não é uma questão da transmissão. É uma questão da transmissão dela, é uma questão que a gente pode ir para outro lugar, que é um teatro da gente ali, e em nenhum momento a gente se dispôs a não instalar essa reunião. Toda a disposição que ela aconteça, que a EPSER seja debatida aqui por toda a comunidade da academia, e que a gente consiga, democráticamente, ser ajudada. Obrigado. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro que a sua avaliação sobre a viabilidade da realização do conselho não foi a mesma trazida pela própria reitoria de administração, o órgão social da universidade, que esteve presente desde as seis da manhã acompanhando a situação no entorno da EPSER, e nos apresentou um quadro e disse para os conselheiros. Por isso, tomamos a desigeração. Bastante discutível, vocês podem se acordar à vontade, não sou rei e imperador, mas, de fato, nós fizemos uma avaliação levando em conta a segurança dos nossos conselheiros, e nós avaliamos que não havia condições de realização do conselho. Foi pedido à Secretaria de Aulas e Colegiados que informasse a todos os conselheiros. Nós pedimos isso desde antes das nove da manhã, porque já nos chegou um quadro de impossibilidade de uso das instalações do conselho, e pedimos que fosse comunicado a todos os conselheiros que a reunião não poderia ocorrer naquele momento e que oportunamente informaríamos o local onde se retomaria a reunião e o local dessa reunião no horário. E foi o que fizemos. Com relação à publicização, aquela resolução prevê que a gente faça e torne públicas as reuniões. Esse registro que está sendo feito pela Associação de Professores é também uma maneira de tornar pública. A APSA é uma maneira de tornar pública. A presença das entidades é uma maneira de tornar pública. E darmos respeito e transparência que estamos fazendo. Então, o acadêmico fez a solicitação, a mesa não acata essa questão de ordem. Vamos passar a palavra às entidades que estavam inscritas para fazer uso. Nós não acatamos essa questão de ordem. Está bem claro. A senhora Carla gostaria de fazer uso da palavra como representante do Sindicato. Em seguida, a Associação de Professores. E depois, o DCF, felizmente, não está presente, mas creio que a bancada pode falar em nome desse coletivo. Eu gostaria de dividir a fala. Começar a palavra a isso, cinco minutos. Se você realizasse, faltar um minuto para terminar o cinco. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Eu sou o Zaque. Eu queria primeiro aqui registrar uma questão de bastante relevância que tem a ver com a relação que a votação de hoje sobre a adesão ou não ao sistema de ICF está relacionada com o princípio coletivo da FUNPAP. E isso, inclusive, tem sido justificativa da reitoria para antecipar essa data, porque o prazo dado pela vice-presidência do DRP foi o dia 19 de junho. Ocorro, novos conselheiros, que a pauta que chegou ao conhecimento do Sindicato tratava de uma única ordem do dia. Letra A. Comprimento de decisão judicial com análise de proposta de gestão compartilhada com a empresa brasileira de serviços hospitalares para garantia da manutenção das condições de trabalho e oferta de atendimento integral à saúde no Hospital de Clínicas na maternidade rica Ferreira Tamaral, da UFPR. No entanto, foram registrados em várias oportunidades os autos de insídio coletivo que o reitor se comprometeu judicialmente aos seguintes termos. O juiz esclarece que o passo das propostas já assumidas pela Universidade Federal do Paraná conforme termos de sessões anteriores e afetas a esta audiência e que prosseguem subjuntos não redundam exclusivamente na proposta alusiva à MCF, contendo igualmente a proposta de criação mediante concurso o que foi mantido nas sessões. Além disso, foi reprisado no final da área. Todavia, reitera transcender a competência do Judiciário Trabalhista eventual exame acerca de deliberação ser tomada pelo Conselho Universitário, registrando, vez mais, que como consta nos termos desta audiência a proposta assumida pelo FPM de submeter ao FAMI também a possibilidade de criação via lei indicados para o HC. Ou seja, a proposta de pauta apresentada pela Ritoria ela contraria o desídio coletivo e afronta, inclusive, a soberania desse Conselho Universitário. Além disso, o Cidete gostaria de fazer o registro que essa sessão está sendo instalada de forma irregular de maneira ilegal uma vez que, além dos argumentos já colocados aqui por outros conselheiros está sendo realizado sob o mando do Ministério Público Federal que deveria ter uma convota imparcial na produção do processo. Isso vai ser encaminhado, inclusive, por o Conselho Nacional de Justiça para a colegiadoria do Ministério Público Federal uma vez que os conselheiros do que presentes estão coragidos sob a ameaça de força policial a fazer essa votação. Não há nenhuma determinação judicial de que seja feita a adesão de que seja feita a adesão a esse caminho de ser. Pelo contrário, foram propostas várias alternativas inclusive no âmbito do sítio coletivo e uma delas deu mediata a contratação de todos os aprovados, de todos os candidatos aprovados nos recursos públicos que estão abertos e relacionados à Universidade Federal do Paraná. que além disso fosse proibido um estudo de direcionamento de recursos humanos para que fosse apresentado junto ao Ministério do Conejamento e ao Ministério da Imunicação uma formação do projeto de ganho para a criação de vales como eu suponho. Além disso, as entidades que deveriam ser convidadas não se fizeram presentes em sua totalidade porque não houve convocação. O sindicato está aqui porque um dos conselheiros nos avisou que essa sessão seria realizada. O sindicato dos médicos não foi notificado ter uma posição contrária à adesão de sério pela sua inconstitucionalidade por reproduzir inclusive no outro da universidade a lógica da precarização violentar o princípio da autonomia universitária e principalmente privatizar o ensino a pesquisa e a assistência à saúde que devem ser prestados segundo a Procuradoria Geral da República que questiona a ingressão da lei da BIC na ação direta de inconstitucionalidade número 48, mas 25 segundo o Ministério Público Federal de Minas Gerais que questiona do Conselho Universitário daquela universidade de ter aderido a EBSER e da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde Pública eu fui diversas entidades associações de classe inclusive no âmbito do Ministério Público diferentemente da posição tomada pelo Ministério Público novamente aqui no Paraná a posição tem sido de que a manutenção da adesão da EBSER da adesão da EBSER violenta fere autonomia universitária o artigo 163 que trata da saúde pública e por isso se pede aqui para reiterar o pedido que esse conselho respeite a sua própria autonomia de deverá suspenda essa sessão que é irregular e numérico quanto for a verdade do conselho que respeite o regimento que dê a transparência publicidade participação democrática quando está reduzindo o determinado pela última revolução 23.12 que estabelecer que esse tema deveria retornar a esse conselho precedido de amplo debate com a comunidade o que infelizmente não aconteceu então por fim uma última proposta que suspenda e caso os conselheiros entendam é necessário que se propõe o plebiscito de toda a comunidade para decidir ou não a adesão a EBSER então para complementar aí a posição do sul de teste hoje nós temos uma greve da FUBAR-H6 flagrada desde as 7 horas da manhã novamente uma greve pela manutenção dos empregos a posição dos trabalhadores FUBAR é clara não é pela EBSER que serão garantidos esses postos de trabalho os trabalhadores têm essa clareza sabem que esse contrato depende de mãos que fogem inclusive da Universidade Federal do Paraná que dependem sim do aceite da EBSER para todos os pedidos que poderiam vir a dar um pouco mais de fôlego para os trabalhadores do Paraná e por isso a missão contra porque é uma medida que privatiza e que acelera o processo de demissão desses trabalhadores acelera porque se hoje existe uma possibilidade de universidade entrar em acordo com o Ministério Público do Trabalho com o Justiça do Trabalho com o Ministério Público Federal para manter os empregos desses trabalhadores desculpar isso passa e será delegado à EBSER que não está subordinada à Universidade Federal e é uma empresa nacional não é uma empresa do Paraná então nós temos aqui com clareza a posição dos trabalhadores contra a EBSER os trabalhadores que estão em greve hoje que permanecem em greve até que a manutenção dos postos seja garantida até que haja rejeição à EBSER esse é o posicionamento dos trabalhadores da Fundação e dos demais trabalhadores do HC eu gostaria aqui de trazer uma avaliação que nós temos sobre esse espaço que está se construindo aqui essa sessão pelo simples fato de se realizar já é uma irregularidade e já pode ser considerado um crime a democracia dentro da universidade uma universidade centenária não pode se dar o luxo depois de 100 anos permitir que uma decisão dessa dimensão seja tomada a portas fechadas dentro de um auditório do Ministério Público Federal cercado por policiais federais e com a ajuda do BOPE para massacrar os trabalhadores e os usuários do SUS que estão do lado de fora reivindicando que esse conselho aqui não tome essa decisão esse é o primeiro crime o segundo crime é se essa sessão se concretizar se essa votação ocorrer e a EBCF for aprovada é um crime contra toda a população que usa o HC hoje mais de duas mil pessoas diariamente se filmam pelo HC e que dependem desse sistema único de saúde e desse hospital muitas vezes como o único recurso para o seu adoecimento ou para manter a sua saúde e esse crime se chama privatização do hospital de clínicas é isso que vai ocorrer hoje e essa vai ser uma dívida histórica desses conselheiros que estão aqui hoje que votarem a favor do HCF é o crime sim e todos que estão nessa sala serão cúmplices desse crime se não tomarem uma posição de defender o autonome adversário de defender a democracia e se retirarem desse local e solicitarem suspensão dessas missões para que seja retomada apenas contra o debate com democracia com tempo para a discussão porque uma decisão dessas não se toma em 30 minutos em 40 minutos nem em duas horas de debate nós precisamos muito mais do que isso então esse é o apelo do Sindicato aos conselheiros teremos que ajustar que a nossa avaliação é isso nós estamos diante de um crime contra a saúde pública contra a democracia contra a autonomia universitária e esperamos que esses conselheiros que foram eleitos prestaram distância tenho certeza e que o que fazem hoje está representando a comunidade pela qual foram eleitos e garante sim a continuidade da democracia dentro dessa universidade esse é o nosso apelo e queremos sim que a sessão seja suspensa imediatamente e seja reconvocada com todos os prazos necessários para esse debate dentro da comunidade universitária diga-se de passagem os trabalhadores que foi parte sequer tem representantes desse conselho sequer podem votar para os representantes técnicos por exemplo desse conselho nós estamos decidindo a vida de 900 trabalhadores que não podem estar aqui no dia de hoje e nem nos demais dias que esse conselho se reúse essa é a nossa posição garantia de segurança para que houvesse um debate democrático infelizmente estamos com 5 conselheiros retidos que não conseguem 8 conselheiros que não conseguem ter acesso ao espaço aqui graças a essa visão antidemocrática diga-se de passagem daqueles que estão defendendo a democracia mas a democracia só para os outros Boa tarde a todos é uma ao mesmo tempo que é uma alegria receber os senhores é muito triste assistir o que está acontecendo a democracia que existe no Estado de Direito que existe no Brasil não vem sendo respeitada foi por isso que essa reunião foi transferida aqui para o Ministério Público Federal eu sugiri isso à alegoria justamente para triabilizar o encontro dos senhores no final há 21 anos eu lido com a questão de saúde na saúde pública nos hospitais federais e há 21 anos eu não vejo uma situação tão horrível do hospital de clínicas como agora com mais de 200 leitos fechados por falta de pessoal qualquer pessoa que visite o hospital de clínicas vai ver um maquinário enorme de ponta extremamente moderno que não são utilizados porque não tem funcionários para operá-los é por causa disso que eu pedi exigir na verdade a Universidade Federal ao leitor no final do ano passado que pedisse os estudos de dinacionamento do hospital a partir desses estudos aí sim o conselho universitário vai se manifestar sobre o interesse da universidade fazer adesão ao regime zero a autonomia da universidade não foi ferida em momento nenhum porque o que eu pedi ao leitor é que ou ele solicitava os estudos ou eu como Ministério Público Federal requisitaria esses estudos porque a lei complementar estabelece essa disposição essa prerrogativa ao Ministério Público Federal não foi ferida a autonomia repito aos senhores porque quem vai decidir isso são os conselheiros eu fui convidada a participar dessa reunião dos senhores do POM e logo pela manhã eu recebi um comunicado que a reunião teria que ser adiada justamente pela viabilidade de acesso dos senhores aí eu sugeri que a reunião fosse aqui e espero que assim seja foi citada a atuação do Ministério Público Federal a alguns momentos quando eu estava atendendo lá embaixo de subir dizendo que o Ministério Público estaria acobertando a IBZER não é nada disso que está acontecendo a IBZER é talvez uma forma a única forma hoje que exista para viabilizar o funcionamento pleno do Hospital de Clínicas os 620 leitos que ele tem nós já fizemos todo esse trabalho de levantamento a IBZER fez um trabalho que a IBZER fez de dimensionamento do hospital ele a exigência do Ministério Público Federal é que o pessoal da FUNPAR seja mantido não por um ano por dois anos mas até que se aposentem respeitando o direito dos trabalhadores além do que além de respeitar esses direitos também porque eles são essenciais ao funcionamento do hospital sem eles se o funcionamento já está comprometido com eles sem eles então a coisa inviabiliza então não há que se aceitar a ligação infelizmente feita que o Ministério Público está protegendo a IBZER pelo contrário há críticas há questionamentos o próprio Procurador-Geral da República ajuizou uma ação de direto consolidada e questionou a IBZER ocorre que a IBZER não foi nada eliminar enquanto não der eliminar o único meio para contratar pessoal para os hospitais públicos federais é pela IBZER a senhora a Carla sabe disso mas não quer reconhecer que a única forma é essa não é pedir há duas semanas atrás eu estive no Tribunal Regional do Trabalho a pedido da desembargadora Ana Carolina Zaina e eu fui pelo Ministério Público Federal apresentar a visão do Ministério Público Federal frente a essa situação do hospital calamitosa do hospital de clínicas e questionei ao sindicato que apresente uma fórmula melhor uma solução que seja é minha vez de falar é minha vez por favor a senhora respeite a vez eu desafiei onde houve uma nova reunião no TRT e a a proposta que o sindicato apresentou foi chamar os concursados que aguardam aguardam que foram aprovados acontece que o Ministério da Educação se autorizou a reposição daqueles que se aposentaram todos os dois mil funcionários que vão ser atrecidos ao hospital de clínicas caso haja a adesão é um número infinitamente maior do que meia dúzia que pode ser repostos vinte vamos lá eu não nem como comparar esse aporte com a com a mera reposição isso não é solução isso é um engano a outra questão como eu disse o proprietor geral da república entrou com a DIN entrou não tem liminar é o que está valendo qualquer dos senhores que vai apresentar uma alternativa melhor eu vou achar ótima e vou analisar se for viável eu vou vou estar de acordo com os senhores agora negar o acesso do cidadão ao hospital de clínicas por uma questão exclusivamente política não se justifica essa atuação no Ministério do Público Federal repito aos senhores na maior seriedade do nosso trabalho tá quando eu voltando agora a recomendação quando eu fiz a recomendação ao leitor eu justifiquei a necessidade do hospital de clínicas a importância que o hospital de clínicas tem a toda a comunidade não só de Curitiba mas do Paraná e de outros estados questionei ao leitor que a não que a não adesão a IBZER desde que não surja uma nova alternativa responsabiliza os gestores do hospital e da própria universidade que não estão viabilizando o acesso à população a esse serviço público então tudo isso eu gostaria que os senhores estivessem em rede agora que os senhores avaliarem como eu disse a autonomia da universidade se respeita mas deve ser bem pesada porque a autonomia não se confunde com a anarquia com o desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa que são os direitos à saúde e à própria vida de muita gente que está esperando agradeço os senhores pela disposição eu gostaria de dar a palavra ao representante da associação de professores desculpa só um minutinho eu só queria fazer um reparo o Anonilson mencionou que não foi convidado ao sindicato dos médicos foi sim tanto que indicaram o doutor Dardeia e a doutora Cláudia para estarem dia 4 de junho representando o sindicato e eles foram comunicados como todos os demais conselheiros e as entidades da mudança de local e orienta o sindicato não foi comunicado encontrei agora com o doutor não foi comunicado não foi está acontecendo agora deixei o prato deixa aí com a senhora isso é muito importante a hora que nós estávamos fazendo de ligue para cá como eu vi a cara já estava direta então achei desnecessário nós informar então está subindo nós não fomos não nós estávamos ligando ligando para vocês vocês já estavam aqui boa tarde boa tarde meu nome é Lívia em relação a essa questão vou usar um pouco do meu tempo para isso então eu acho que primeiro que a gente está tratando do conselho universitário da Universidade Federal do Paraná e a gente não considera que uma mensagem de texto ou uma ligação de celular por exemplo hoje de manhã os conselheiros se perguntavam se a ligação que eles estavam recebendo era uma ligação verdadeira ou uma ligação falsa porque eu acho que convocações para o conselheiro universitário tem que ser convocações formais então uma ligação por telefone não resolve isso então nessas condições está difícil a gente fazer o debate da disser a invalidade eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que até agora no início da sessão até agora na palavra procurador isso ficou mais claro ainda a gente só ouviu um lado da moeda então a gente vai fazer uma discussão sobre a EICER em cima de alguns argumentos todos os argumentos favoráveis à EICER foram apresentados pela reitoria até agora e não foi divulgado então se tem uma proposta alternativa do sindicato apresentado porque ela não foi divulgada para os conselheiros se a maior universidade federal do país que é o FRJ fez esse processo de outra maneira contratou o quadro próprio repartorização do IPOC para contratar 300 funcionários para dentro do hospital e é esse o nosso problema funcionário para operar os equipamentos dentro do hospital o que aconteceu lá? por que a gente não está debatendo o que aconteceu lá? qual foi a opção que eles fizeram? e qual é a opção da EICER? quais são as duas opções? e como é possível? quais são os caminhos? alguém sabe o que foi feito na UFRJ? sabe quais são os trâmites legais? sabe qual é o impedimento? sabe, o senhor sabe então é por isso que a gente está perguntando por que esse esclarecimento não veio antes para a mão de todos os conselheiros então a gente vai botar aqui de maneira apressada num local que não é melhor numa sessão que não é aberta um assunto dessa magnitude e essa é a primeira entrevista que a Associação dos Professores queria fazer os professores têm uma decisão de assembleia da categoria contrária à adesão a EICER então se a gente quer dizer que esse debate é democrático um argumento de que o contrato vai ser visto depois é um argumento que não é válido para esse momento porque se na pauta tivesse vindo a discussão do problema do OHC e das posições que se constroem para isso a gente estaria aqui discutindo quais são as posições para isso e isso não implicaria necessariamente contra a EICER mas se a pauta está a adesão a EICER então a gente vai aderir a árvore que a gente não viu o contrato ainda e depois a gente vai poder só discutir se o contrato é um pouquinho menos pior ou se ele é um pouquinho melhor então esse questionamento a gente faz o que veio de maneira oficial não foram todas as informações não foram suficientes e não foram os prazos necessários para serem analisados como a questão pede nesse momento então a gente considera que da forma como ocorreu essa convocação no momento em que ela está ocorrendo sem conseguir publicizar para o restante da comunidade acadêmica essa não é uma decisão legítima e a gente espera faz o apelo aqui para os conselheiros que estão eleitos pela comunidade que eles reconheçam que eles vejam os prazos e o momento e a forma como isso está acontecendo e aí não dá para a gente dizer a questão dos conselheiros lá e querer transformar os conselheiros que estão lá embaixo e querer transformar isso a democracia está rompida em todo esse processo então a gente está denunciando isso e está dizendo que a nossa posição é que essa sessão não é legítima essa sessão não representa os interesses da comunidade e não representa a necessidade de debate que a comunidade tem se a gente tem uma decisão unânime desse conselho de 2012 a gente vai rever essa decisão numa convocatória que foi feita uma hora antes num prédio que não é o da universidade com polícia na porta e nessas condições então a gravidade da situação que a gente chegou e essa situação a gente não chegou por conta dos manifestantes todo mundo que teve no pátio da reitoria hoje de manhã sabe que isso não é verdade embora a reitoria tivesse deixada quase de portas abertas e a iniciativa era para que acontecesse algo para que não se realizasse nada aconteceu a porta estava liberta qualquer um podia passar a não ser pelos vigilantes que estavam impedindo a passagem então não dá para culpabilizar as pessoas que estão ali fora manifestando a sua posição em relação à saúde pública e aí transformar toda essa discussão numa discussão de saúde querer dizer do sofrimento da população com a saúde é preciso que a gente questione quem está trabalhando lá todos os dias e é preciso que a gente questione também como chegamos até aqui quais são as situações dos últimos anos e que decisões nos trouxeram até aqui e aí uma questão que não está entrando aqui que a gente queria trazer à tona é a saúde dos trabalhadores que não está sendo levado em conta a UF fez durante esses últimos dois meses pelo menos duas aulas públicas discutindo o assunto trouxe um médico do hospital de Porto Alegre considerado modelo da ITSER que veio aqui e nos relatou uma série de absurdos que acontecem lá no hospital que é o hospital modelo a necessidade o hospital deixou de ser um hospital escola a necessidade é rodar paciente no leito então estabiliza o paciente e libera o paciente sem poder que os estudantes investiguem o que está acontecendo então deixa de ser um hospital escola semana passada nessa semana passada a gente fez uma outra aula pública com uma professora da UFRJ então a gente tem trazido outras pessoas de outros locais e essas experiências não tem passado para o conselho então tem sido colocado de uma maneira unilateral uma posição e isso para a gente é um problema já de princípio infelizmente a gente não vai poder entrar nesse debate com qualidade por todas as questões que eu já coloquei porque foi conformado uma situação em que não não se quer ter um debate de qualidade se quer utilizar a ideia da saúde pública a ideia do sofrimento das pessoas simplesmente para capitalizar isso numa direção mas não se questiona o que aconteceu nos outros o que tem acontecido nos outros 23 hospitais que são geridos hoje pela ICER nas 19 unidades da federação onde as taxas de adoecimento têm aumentado a forma precarizada de contrato que se apresenta que é da CLT é uma forma que historicamente é utilizada para aumentar o desempenho do trabalho para aumentar a exploração do trabalho que leva ao adoecimento dos trabalhadores então a gente está falando de adoecimento da população de tratar a população o sofrimento da população mas não está em nenhum momento questionando o sofrimento dos trabalhadores que fazem assistência à população e aí novamente eu faço o apelo então para finalizar aos conselheiros que tenham isso em mente no momento de tomarem as suas decisões e saibam que a comunidade vai cobrar pelas decisões que estão sendo tomadas aqui infelizmente sem estarem públicas e publicizadas como anda a nossa resolução que já está em vigor e não está sendo cumprida o senhor Vitor eu queria fazer algumas considerações sobre a sua fala primeiro é que o senhor trouxe uma situação paradoxal nós temos aqui vários professores vimos imagens que foram produzidas não tinha muita gente lá o nosso hospital fez um grande debate sobre essa matéria tanto fez o debate que ontem até em Conselho colocou sobre ela a ICS já foi debatida na universidade quando tomamos a primeira decisão de recusar essa proposta porque ela era ruim ela era um salto escuro é essa mudança que houve que parece que as entidades não estão tornando público o que nós conquistamos com a nossa resistência está sendo minimizado que antes era de um jeito agora de outro eu não vou entrar agora nessa discussão porque eu vou fazê-la durante os debates só que eu acho que é extremamente paradoxal dizer que não há e não houve debate quando está todo mundo com muitas opiniões já tomadas tomou uma deliberação sobre a ICS contrária e não debateu discutiu tanto discutiu que tomou uma decisão mas é recente essa decisão vocês estão fazendo um amplo debate sobre a matéria sobre a questão do Rio de Janeiro quero deixar claro aos conselheiros numa reunião com servidores técnico-administrativos conselheiros do conselho universitário e chegou essa informação da Federal do Rio de Janeiro lá o reitor foi corajoso o pró-reitor foi macho e enfrentou a EMPOG e chamou os concursados aprovados no conselho aprovados no concurso público eu vou dizer a todos os senhores quem conhece um pouquinho de gestão pública sabe que para contratar um servidor público tem que ter um código de vaga e uma vaga no seu banco de servidores vamos deixar de lado a fantasia eu liguei para o Ministério da Educação e perguntei de fato a Federal do Rio de Janeiro teve uma autorização especial para contratar regime jurídico único diferente do resto do país eu tenho mais de 10 ofícios da nossa universidade nos longos 5 anos e meio que estou como reitor pedindo esta solução que é apresentada não ache que nós não pedimos autorização para recorrer regime jurídico único nós também temos essa convicção de que deveríamos valorizar esta carreira de servidor público federal o pobre que sempre o MEC responde da mesma maneira não mais na área dos hospitais universitários só de girar CLT eu entendo a posição do sindicato entendo a posição do sindicato dos docentes entendo a posição da Central Única de Trabalhadores que acha que isso é precarização compreendo mas essa é a realidade efática do nosso país este governo definiu uma política pública de só servir os hospitais universitários agora em regime de CLT e a Federal do Rio o que chamou foi porque tinha vagas eles têm oito hospitais se nós represarmos contra ações Mônica no hospital esperarmos uns seis meses talvez a gente chame cem pessoas com oito hospitais você chamaria duzentos ou trezentos simplesmente foi isso que foi feito a Rússia não foi uma peitada não foi nada de desobediência civil eles usaram códigos de vaga que tinham disponíveis no banco para contratação esta informação oficial que me foi dada pelo Ministério da Educação então de fato não vamos trazer aqui argumentos que cause o MECRE do Tível na sua posição tentamos de todos os jeitos quando falamos que nos resta esta solução para recorrer funcionários do hospital acreditem nós tentamos de todas as outras maneiras possíveis esta vitória e a direção do hospital resolve todos os outros caminhos e não encontramos não existe alternativa e se ficarmos parados o hospital cada vez estará pior em piores condições e quem lá trabalha estará adoecendo cada vez mais eu queria passar a palavra ao DCR não sei quem o diretor central dos estudantes como a gente já manifestou anteriormente gostaria em primeiro lugar de novamente reiterar como lamentamos de estar fazendo o conselho da forma que estamos fazendo não entendemos que isso é uma questão secundária não entendemos que o mestre não guarda matéria não entendemos que podemos deixar mais de 20 conselheiros de uma manhã inteira parados não avisá-los como outros foram avisados de que o conselho seria transferido e após dizer que o pró-reitor tinha entendido que não aconteceria foi exatamente este pró-reitor que os recebeu e falou para as subidas então com o mestre mesmo o bar-reitor avisou as pessoas anteriormente que não se dirigissem ao conselho e para os que estavam lá disse que subissem e aguardassem entendemos isso como um desrespeito muito grande entendemos como um desrespeito muito grande a manifestação pacífica registrá-la como uma manifestação que bloqueava entradas porque bloqueava entradas eram as seguranças da torceira e entendemos que o método e a forma como as coisas são encaminhadas não são secundárias mesmo que não sejam ilegalidades embora só você devemos como são seguramente demonstrativos da forma como se lida com a democracia nessa universidade em especial em relação a resolução que disciplina a nossa posição a respeito do EBSER de maneira muito brevemente contraiam a resolução que afina o debate amplo na comunidade universitária antes de qualquer tomada de posição gostaríamos de fazer essa reflexão convidar essa reflexão fazendo um comparativo com a manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro quando mil pessoas se dirigiram ao conselho universitário reclamando o debate a esse respeito a postura da reitoria de lá não foi de afirmar que as pessoas bloqueavam a entrada foi de transferir o conselho para outro lugar em que as pessoas poderiam participar e nós entendemos que uma reitoria democrática assim deveria agir e entendemos que conselheiros preocupados com a democracia com a eleição que eles competem com a representatividade que aqui lhes dá direito e transitividade para falar deveriam minimamente ter essa preocupação contra o Rio de Janeiro e isso é legítimo quando os estudantes não sentimos legítimos de estar aqui enquanto todos estão lá embaixo enquanto mil quase mil estudantes estudantes mas mil pessoas e estudantes entre eles aguardavam um debate público na auditoria agora estão aqui tendo que se confrontar com a polícia e isso não é demócrita isso não é debate fazemos esse registro também afirmando que o que nos foi encaminhado e todos os conselheiros aqui receberam foi um organograma um organograma com posição política da administração central um organograma provavelmente feito no PENG ou no ORD o que demonstra qual é o nível de seriedade com essa questão que a reitoria está levando em que afirmava o que seria o não e o que seria o sim ele segue afirmava sem justificar em nenhum tipo de referência em nenhum documento em nenhuma legislação exceto a própria legislação do EBSERB que nos foi encaminhada e ok é uma lei que nós já conhecemos há alguns anos e a única referência que nós solicitamos já mais de três vezes que é o contrato de gestão está sendo dito que vai ser negociado depois então eu pergunto aos senhores conselheiros como nós estamos decidindo a adesão de algo que nós não estamos debatendo estamos aqui acrimando em abstrato que as cláusulas estão sendo modificadas que novas negociações foram feitas como os estudantes da representação do estúdio solicitam a reitoria vista vista deste processo onde estão as novas oportunidades e novas cláusulas que estão sendo garantidas se não nos será encaminhado o contrato nós queremos saber onde estão essas promessas de modificação porque isso não foi feito com nenhuma universidade no país e nós entendemos que nós devemos ver isso porque se está sendo feita uma promessa extraordinária ao FPR e que bom se está sendo feita nós queremos ter acesso e estamos requerendo o nosso direito regimental do conselho universitário de vista a essas novidades que fazem um fato novo nos levar ao debate neste conselho gostaríamos de registrar também que este debate com o próprio arquilograma que todos receberam diz respeito a estágios diz respeito a graduação e a pós-graduação diz respeito ao mestrado e ao doutorado diz respeito a como nós lidamos com a tecnologia de ponta que em tese nos permite trabalhar em ensino aprendizagem de saúde e educação nos hospitais e escola nesse país esse assunto não é um assunto que a gente possa debater em meio de soções milagrosas apresadas com os filhos nós não temos o céu que nos possa ser prometido e que a gente simplesmente venha aderir a ele sem um debate suficiente na comunidade universitária e sem documentos que fundamentem as nossas posições nós entendemos que é extremamente irresponsável nós modificarmos uma posição construída por resolução deste conselho com debate na comunidade universitária com premissito na comunidade universitária com ambos setores e direções de curso se posicionando por unanimidade em 2012 e um conselho com todos esses déficits democráticos sem documentos oficiais com um pedido inicial de transferência de local rejeitado se quer colocar na votação estamos agora novamente fazendo um pedido de vista não sabemos se esse pedido de vista será colocado na votação ou não na verdade o pedido de vista não requer votação a gente pede o pedido de vista e a gente logo a médica adi e registramos enquanto conselheiros de licença que nós não aceitaremos e não legitimaremos este conselho universitário as decisões de assembleias realizadas nas últimas duas assembleias de estudantes com mais de 200 pessoas comandos gerais de mobilização nos levaram a posição unânime de que os estudantes de graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Paraná não aceitam modificação de posição sem debatir uma comunidade universitária como requer a nossa resolução sem plebiscito nós não mudamos de posição sem plebiscito nós nos retiramos neste conselho nós não legitimamos este conselho nós sequer assinamos que estivemos neste conselho nós não aceitamos a instalação deste conselho da mesma forma como fomos abandonados na manhã desta quarta-feira junto com mil pessoas no pátio da ritoria da Universidade Federal do Paraná então muito brevemente essa é a nossa posição a nossa posição é pela é pelo plebiscito a nossa posição é pelo debate amplo na comunidade universitária a nossa posição é que vista do processo vista das novidades que estão sendo arguídas mas não explicitadas e transparentemente expostas para a comunidade universitária e a nossa posição ainda é no mesmo sentido do que defendem os administrativistas da nossa própria faculdade de direitos como o professor Emerson Cabrales professor Romeu Bacelar Filho de que não é possível nós tratarmos um serviço público de saúde no SUS por meio da gestão privada isto é inconstitucional e se a gente entende que é inconstitucional por meio da Procuradoria Geral da República mas que só é inconstitucional quando é sério decidir nós estamos nos enfiando em um embróglio de lítica a gente já vi inúmeras vezes neste conselho decidir que não tomaria posição por nada que pudesse ser questionado na justiça posteriormente porque isso seria uma irresponsabilidade para a administração pública essa irresponsabilidade se mantém neste caso nós não podemos tomar decisão sem documentos sem novidades jurídicas sem novidades políticas com apenas organogramas encaminhadas por e-mail sem o contrato de gestão com uma ação de inconstitucionalidade em andamento sabendo que pode ser declarada inconstitucional após a adesão sem fazer nenhum debate sobre isso essa irresponsabilidade nós não assumiremos enquanto conselheiros estudantis nós manifestamos manter a mesma posição solicitamos que os demais conselheiros mantenham a mesma posição até que façam um debate com seus pares e convidamos a todos que como nós não entendem esta sessão legítima e também gostariam de ter tido um debate democrático nesta comunidade acadêmica que entendemos ser uma comunidade e não um conselho apenas que se retirem conosco deste conselho universitário que sequer foi instalado e provavelmente não será bem, nós tínhamos preparado pois não eu só gostaria de usar atendendo a dizer que a bancada dos técnicos também se sentiu extremamente ofendida e envergonhada pela postura que nós encontramos nesta manhã na reunião que nós estivemos aqui tentamos ter acesso ao prédio tentamos ir até a sala dos conselhos atendendo a convocação legítima que nos foi enviado para instalar nove horas da manhã e ao chegar a eleitoria encontramos o prédio com as luzes apagadas e com as portas trancadas ao tentar discutir o que estava acontecendo vimos seguranças expostadas na porta dos prédios Dom Pedro I e Dom Pedro II e aí entramos com um grupo de conselheiros até a sala de reuniões da Prato onde apenas às nove e meia nós recebemos um e-mail da sorte oficialmente informando que não haveria mais sessão no conselho então assim nós não sabemos estávamos lá gostei de saber dos demais conselheiros que estiveram lá quem é o que mais foi constrangido impedido de entrar de ir até a sala dos conselhos e se de fato isso aconteceu nós entendemos enquanto bancada e por isso a questão de ordem que o conselho precisa ser soberano mas precisa respeitar suas próprias resoluções e que a resolução 23-12 não está sendo respeitada no que diz no que prevê e qualquer deliberação desse conselho deve ser previamente antecipada por amplo debate ampla discussão com a comunidade nós entendemos que essa resolução já tem mais de dois anos e meio em nenhum momento houve um chamamento público da administração central para que a gente fizesse o debate sobre ele certo um debate amplo com a comunidade em auditório expondo argumentos e tudo mais e não é desta forma nesse conselho desrespeitando as suas próprias deliberações que nós entendemos que isso deva ser feito bem como na resolução 31-13 que o conselho aprovou por unanimidade onde é explícita a vigência a partir de 180 dias das transmissões ao vivo das sessões do conselho não é registro para disponibilização de transmissão ao vivo e abertura e presença para a comunidade então em função disso nós gostaríamos de anunciar que a bancada do sexo está se retirando convidamos como os estudantes deram aos demais que façam o mesmo e gostaríamos de deixar o nosso apelo para que de fato mais decisões desse conselho não sejam desrespeitadas inclusive com deliberação sem fórum para isso o senhor Daniel gostaria que o senhor me escutasse eu acho lamentável a posição que o senhor está tomando de criticar a administração de alegar que estávamos em regime de normalidade hoje de manhã no prédio da reitoria o senhor é testemunha nós temos imagens nós até tínhamos preparado algumas imagens e íamos mostrar aqui aos conselheiros nós julgamos que ia elevar a temperatura desnecessariamente mas vamos produzir assim como com certeza as entidades produzirão seus veículos de comunicação vamos também mostrar e mostrar bem a sociedade quem é que está defendendo empregos quem é que está defendendo estabilidade de servidores do quadro do parque quem é que está defendendo o regime jurídico único quem é que está defendendo o maior hospital do estado do Paraná para que se mantenha quando se fala que nós fizemos alguma manobra em relação a reunião do conselho hoje o senhor me perdoe mas está sendo injusto nós procuramos acompanhar par e passo eu tinha uma reunião convocada com os diretores de setor e peço o testemunho dos diretores de setor para que às oito horas da manhã fizéssemos uma avaliação das condições de realização do conselho no teatro na sala dos conselhos eu gostaria da sua atenção conselheiro assim como eu me ouvi eu gostaria do senhor meu Luiz nós fizemos uma avaliação às sete horas da manhã recebido o próprio reitor da administração a informação a reitoria está sem condições de segurança não é possível utilizar o prédio naquele momento e temos imagens inclusive da nossa nosso circuito de televisão e vamos publicizar o prédio estava sem condições de utilização sem condições de acesso e o julgamento que o nosso próprio reitor fez com muito equilíbrio e eu perguntei você tem certeza não conseguiremos reverterem não reitor estão chegando cada vez mais ônibus a mobilização funcionou muita gente veio à universidade porque esse tema toca de perto a vida de milhares de pessoas então naquele momento fazer a reunião lá era uma irresponsabilidade eu como reitor não podia me dar esse luxo determinei imediatamente a secretaria de órgãos colegiados avise a todos os conselheiros que não conseguiremos realizar a reunião naquele espaço vocês foram acolhidos na praia por uma questão de respeito o pro reitor Álvaro nos acolheu lá até para tirar do movimento entendia que eventualmente e sabemos que havia ovos para jogar nos conselheiros temos imagens disso então o interesse dele de puxá-los para aquela sala conselheiro Daniel foi exatamente para preservá-los não para manipular não para fazer os devolvos não para fazer nenhuma manipulação porque nós tínhamos convicção de que o conselho se bem reunir com tranquilidade avaliaria bem as propostas essa falta de debate nós faremos o debate e iremos fazê-lo aqui doutor Flávio tem uma apresentação muito explícita da situação do hospital iremos discutir ponto a ponto das angústias e dos problemas que afligem a todos nós a central única de trabalhadores aos servidores da universidade que você bem representa neste conselho iremos ter tempo e calma para debater iremos inclusive pedir o regime de urgência mas com prazo para fazer a reunião para que a gente pudesse debater agora não dá para a gente querer impor a nossa vontade da minoria a maioria de fato hoje este conselho está convencido de que o hospital precisa ser salvo quando eu me expus a enfrentar o custo político de fazer esta reunião com todas as dificuldades que estou aqui ouvindo e acompanhando e com o coração apertado dever a situação que foi criada o senhor não pense que eu como reitor não estou medindo cada ação que estou fazendo nessa questão gostaria dele dizer que nós não queremos um cheque em branco o que eu acho não ficou claro inclusive pela fala do professor Vitor e também pela fala do acadêmico que se manifestou é que hoje nós faríamos uma aprovação preliminar não é cheque em branco ao contrário a aprovação definitiva se daria com a celebração de um contrato de gestão enquanto eu como reitor não assinar o contrato de gestão não há nenhuma influência da empresa em nossa universidade o ato formal que vai regular essa relação é a assinatura de um contrato e o contrato virá com tempo e prazo para ser conhecido debatido vou criar uma comissão do conselho para apreciar do COPLAD para que faça um parecer e apresente se achar que precisa debater um mês 40 dias 60 dias não há problema não há pressa no contrato há pressa porque nós estamos com um termo de ajustamento de conduta uma ação cível pública que está suspensa por tempo determinado até que a gente se manifeste se não tivermos coro e pelo visto já caiu o coro nós não vamos deliberar depois de tanto esforço para fazermos essa reunião acontecer e eu espero que assim como eu terei uma pesada carga na minha vida e no meu coínculo como gestor dessa universidade por essa reunião de hoje eu vou responsabilizar publicamente para a sociedade paranaense as forças que hoje se movimentaram para obstruir esse conselho vocês estão destruindo o conselho universitário de deliberar lamento acho um ato vergonhoso para a nossa universidade assim como fui criticado por estar nesse ambiente fora da universidade fui obrigado a estar num ambiente fora da universidade para garantir a segurança dos conselheiros não foi uma escolha nossa estar aqui foi um convite responsável da procuradora paranaense mas se essa é a condução conselheiro Daniel eu espero que no futuro isso esteja escrito na nossa biografia de cada um de nós que está fazendo nesse momento eu estou em paz com a minha consciência sei que tenho uma missão estou como reitor da universidade nesse momento por algum motivo por algum desígnio não vou fugir dessa matéria não vou me acuartar diante de manifestações não vou ceder ao ato demagógico de suspender essa discussão por mais seis meses em outras universidades onde houve esse enfrentamento e o reitor levi eu vi o reitor levi da federal do Rio de Janeiro ele me disse Zaque temi pelo pior por isso está em suspenso lá pensem que também os hospitais de lá estão cada vez piores como ficarão os nossos aqui se continuarmos nessa omissão e eu não vou ser omisso eu não vou vestir a carapuça de querer fazer média eu não sou candidato a nada eu sou reitor da universidade vou levar até o fim a minha missão tenho mais dois anos e meio pela frente como reitor vou enfrentar essa parada Daniel se vocês tem força lá fora eu também tenho a força dos argumentos e vou colocá-los na mesa e vamos pro debate e eu quero vencer vocês no debate das ideias não na força eu não vou trazer mil pessoas que são favoráveis a ideia pra gente é uma batalha campal aqui mas eu também não vou me omitir eu achei que era momento que haveria tempo que haveria serenidade pra que cada conselheiro que honra essa universidade com seu tempo e seu trabalho pudesse apreciar com calma a proposta a proposta que está na mesa é muito boa eu não seria leviano de reunir o conselho e apresentá-lo se não tivéssemos correcção de que é a melhor eu confio muito no doutor Flávio ele tem sido um guerreiro junto com sua diretoria naquele hospital vocês não sabem o que ele passa vocês não imaginam o que é pilotar o hospital de clínicas nesse momento o que é a vida dos nossos 900 servidores que não sabem se vão estar empregados no Natal vários quando me encontram dizem reitor eu posso fazer uma compra pro Natal será que eu ainda vou estar tendo salários na universidade é essa angústia que eu queria eliminar da vida dessas pessoas lamento parece que não vai ser hoje eu vou pedir à mesa que faça a contagem do coro mas com a retirada do conselheiro Daniel vamos ver quantos conselheiros temos conselheiro Andréia com a palavra tem uma questão de ordem professor tem polícia lá eles estão prestes a bater e mais de 200 pessoas estão ali na frente se essa sessão não for acerrada o mais rápido possível essas pessoas vão apanhar vai ter uma situação dramática lá fora eu estou fazendo um apelo pelo bem estar das pessoas que estão lá fora por favor encerra essa sessão retome eu vou colocar o coro para ver se a coro nós vamos ver se não há não vai ser então vocês vão vocês vão conselheiros Andréia três coisas que precisam ser registradas que essa sessão está sendo encerrada por decisão de conselheiros da bancada de derrubar o coro e pelo impedimento de conselheiros de entrada e é preciso que se registre que esses conselheiros foram impedidos de entrar pelos manifestantes e não pela polícia não foi a polícia que impediu a entrada de ninguém é preciso também que se registre que não há ordem para que a polícia haja com violência ao contrário eu agradeço a presença de todos que sucederam na sessão por falta de coro